peraí aí a parte da vai na prainha lá na primeira lá aí dá pra ficar em pé tranquilo dá uma agachadinha assim pra ver ixi, aí ó aí o Gabriel já afoga aqui não, mas fica cheio até o até a boca, né passa pra outra é aí, né ixi tá bom, dá pra ficar uma pessoa sentada aí em pé também dá um pulo calma, eu não tenho coragem não aí já é, aí é fundinho pra você, hein então, meu ó, vai pra lá ó, se eu piso ficar aqui assim aí fica bom tu não vai ficar totalmente cheia não fica, né isso, não, mais pra cima mais pra cima? mais pra cima mas ó eu vou bater aqui tipo, ó aqui eu já vou tá aqui não, aí não é mais baixo tudo ferro um pouco e pra? pra quê? pra sair da piscina nem vai dar vai ter uma escadinha aqui eu já morri aí, aí fica fundo aí é pros mais fortes, né quem sabe nadar você pode aprender a nadar toda a rua vai ficar aqui, ó peraí eu tô indo aí ó, eu acho que com tudo vai ficar isso aqui vai eu que sou mais alto aqui você que sou mais alto 1,80 1,70, né quer dizer ó aí tem aqui na linha tá ruim, né não é melhor, mas menos? tô com medo agora aí ainda é fundo pra você e pra sua mãe ela tá na praia então, aí não faz sentido ó, mãe vem cá ele vai ainda arrumar o nivelar aqui ainda? ou já tá nivelado já? ele vai jogar mais não com as piscinas não, mas eu posso